Essa semana nós recebemos a visita dos acadêmicos do primeiro período do curso de Agronomia do Centro Fag. Os calouros conheceram as instalações da TV Fag e o estúdio onde gravamos o programa. Eles participaram do desafio de serem apresentadores por um dia. Nesta semana, os calouros de Agronomia da Fag vivenciaram uma experiência diferente. Além de conhecerem o estúdio do Agrofag e parte da equipe responsável pelo programa, eles foram à bancada, encararam as câmeras e deixaram o nervosismo de lado para passar o momento como apresentadores. Agora é hora de tomar aquele cafezinho ou chimarrão, reunir a família e conferir os fatos que movimentaram o setor rural aqui da nossa região. Encontra em Curitiba reuniu lideranças da Suíno Cultura Paranaense para tratar do melhoramento genético da carne suína. Foi uma experiência nova, a primeira vez. Eu superei, era um nervoso, sempre a gente fica muito nervosa. E eu tenho muita dificuldade de me apresentar em público, então para mim foi uma superação. Para praticar a atividade e cumprir o desafio, os acadêmicos foram orientados pela jornalista Antoniella Orlandi e o comentarista e professor do curso de Agronomia, Celso Aguiar. Entre erros e acertos, o clima entre os calouros foi divertido. Quem me ajuda a levar todas as notícias para você é o bom professor Marcos Ancanaro. Bom dia! A gente sempre é bem divertido, sempre tenta, né, alguma coisinha. Por mais boba que seja, a gente tenta não se estressar e só dar uma brincada, uma situação engraçada, a gente sempre está junto. Por mais que existam os grupos em sala, a gente sempre está junto, rindo. E essa é a parte mais divertida também do curso de Agronomia. Acompanhados pela coordenadora do curso, Ana Paula Mourão, os acadêmicos também conheceram o Complexo Multimeios do Centro Universitário Fag. Localizado no Bloco 3, o setor abriga todos os laboratórios para os estudantes de comunicação. Música Os compromissos não pararam por aí. Na sequência, até sobrou um tempo para o plantio de uma árvore no bosque da Fag. A espécie escolhida foi a Araucária. E são os próprios acadêmicos que terão o dever de cuidar. Todo o primeiro período do curso a gente faz esse plantio. E cada primeiro período, ou seja, cada turma, que hoje é o primeiro período, tem a sua árvore. Então a turma 18, hoje do integral, tem a árvore que é a responsabilidade deles agora. Eles vão acompanhar, ver o que ela precisa durante esses quatro anos. E depois de formados, vem aqui ver como essa árvore continua o seu crescimento. Além dessa Araucária, outras espécies também foram plantadas pelos acadêmicos de agronomia. Como essa Quaresmeira, de março de 2020, e até um Pau Brasil, de junho de 2021. Cada planta dessa tem o seu próprio significado. Essa atividade, eu sempre falo que é um marco para eles. Porque a partir do momento que eles entram no curso de agronomia, é uma responsabilidade. Ser engenheiro agrônomo é uma responsabilidade. E esse crescimento da Araucária, é o crescimento que a gente espera deles ao longo desses anos. Ao momento, em tamanho, em sabedoria. Para que? Para que saiam daqui, agrônomos qualificados. Foi uma experiência bem diferente para os acadêmicos, né professor? Mas foi muito legal recebê-los aqui. Muitas vezes eles poderiam nem passar pela área da comunicação, mas vieram, mandaram bem na apresentação, foi super legal. Foi muito bacana, foi um momento de muita risada, de muita diversão, né? Eles sentiram como é gravar um programa, como estar na bancada. Interessante, houve discussões entre eles, cada um queria ser melhor que o outro, né? É uma maneira muito bacana de apresentar para eles, eles tiveram contato direto de como se trabalha no estúdio. E esse grupo, esse grupo estava muito à vontade. Parabéns, primeiro período integral de agronomia. Abertura do outro é que olhamos. E o outro é que está lá, né? E o outro é que elas plotem-se. E essa parte da mente, eu sei. Obrigado.